Quero fechar os homens e ouvir O que as tuas mãos têm a merecer Cada palavra, cada sensação Deve encontrar o seu Com você Com você O telefone toca E me acorda Atendo, mas não sei o que ser Escuto a tua voz tocando minha boca Mas sei que não estou com você Com você Você me enlouqueceu Me enlouqueceu Você me enlouqueceu Me enlouqueceu Quero sair a noite sempre pra onde ir E não te encontrar Em outros beijos Em todo lado Minha salva em outros braços Mas quando se eu só penso em você Em você Em você Em você Os lábios procuram o caminho Os beijos que eu não quero mais pra mim Mas será que isso é verdade? Que eu não quero mais pra mim Que eu não quero mais viver em você Em você Você me enlouqueceu Você me enlouqueceu Me enlouqueceu 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 Enlouqueceu